Ô Fábio, você anda de metrô? Claro. Me dá a voz, por favor, porque você conhece. Vamos lá. Atenção. Próxima estação. Cadê a voz? Próxima estação. Mas é uma voz. Fala Brasil. Ô, mas vocês mostraram o rosto. É ela? Não é essa não, né? Não, não é essa. É uma passageira. Ô Fábio, é uma voz assim, próxima estação. Você acha que é uma pessoa mais velha, mais nova, loira, morena? Olha, eu confesso que várias vezes eu peguei o metrô vindo aqui para a Record. Aquela voz mexe com você? E a gente fica imaginando, né? Como é que é essa pessoa, né? O que você imagina? Me fala. Olha, eu imagino que seja uma mulher de mais ou menos uns 40 anos, tem um cabelo curto. Vou mostrar ela agora. Cabelo curto. Cabelo curto. Vou mostrar ela agora, hein? Cabelo curto, ela deve ter cabelo castanho. Cabelo castanho. Eu imagino que ela seja magra. Magra. É. E você, Garmin? Eu que eu imagino. Magra também? Loira, 32 anos, olhos, azul piscina, boca carnuda, batom vermelho, anda sempre de salto, taillé, elegante e sensual. Não, não precisa falar de sensualidade. Ué, mas é assim que eu imagino. Quando eu estou no metrô e eu ouço, você perguntou o que eu imagino, é o que eu imagino. Senhoras e senhores, nós fomos descobrir quem é a mulher da voz do metrô de São Paulo. Vamos lá. No meio da correria de São Paulo, milhares de pessoas cruzam a cidade num vai e vem que não para. E nessa agitação diária, ela sempre está lá. Calma, firme e serena. É presença confirmada no metrô todos os dias, seja de manhã, tarde ou noite. Mas, peraí, como assim? Quem é essa mulher? Calma que a gente explica. Se você mora na capital paulista, pode até não ter visto, mas conhece bem. Qual estação você vai descer? Eu agora vou descer na Vila Prudente. A próxima estação, então. A próxima estação. Adianta pra ele. Próxima estação Vila Prudente. É ela mesmo, gente. Essa aqui, ó. A voz que sai da caixinha, cara. Sim, a Juliana é a dona da voz que sai da caixinha nos vagões. É a locutora oficial do metrô de São Paulo. Responsável por informar as próximas estações, fazer os avisos, orientações. Próxima estação. Aí, ó. Da Station Alto do Ipiranga. Desembarque pelo lado de mim. Todo mundo ouve, mas poucos sabem quem é a mulher por trás desse gozerão bonito. Essa minha amiga de branco aqui, você já viu em algum lugar? Não. Já ouviu? Também não. Eu acho que já, viu? Próxima estação, Claben. Nossa, sim, 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 sim. Linda a voz, parabéns. A voz é tão familiar que as pessoas sempre se surpreendem. Será que ela já te ouviu? Será? Você já ouviu? Próxima estação, Vila Madalena. Já escutei sim. A voz da Ju é ouvida em mais de 100 estações. Mais de 4 milhões de passageiros a escutam todos os dias e foram os próprios usuários que a escolheram. Ela passou por uma seleção com outras 15 pessoas. Cinco foram selecionadas e a direção do metrô fez uma espécie de pesquisa com os passageiros. Quem escolheu a voz do metrô foram os usuários do metrô. Não foi a presidência, né? Como num comercial de televisão, às vezes é o presidente da empresa que escolhe a voz, ele gostou mais dessa. Mas no caso do metrô, foi o povo que me escolheu. E isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. E você pensa que é só chegar na cabine e gravar? Que nada. Algumas frases, a Ju precisava repetir até 100 vezes. Tudo pra ficar perfeito. Eu passava de 4 a 5 horas gravando. Só que 4 a 5 horas gravando, assim, com um sorriso. Gente, chegava no final do dia, eu não conseguia falar. Sem dúvidas, é uma das vozes mais ouvidas de São Paulo. Isso faz com que muita gente admire o trabalho da Ju. Já imaginou encontrar com ela, assim, no metrô? Nunca pensei. Eu vou falar em casa para os meus filhos para chegar em casa. Eu fico muito feliz de poder proporcionar para essas pessoas uma boa viagem. Próxima é a estação Balanço Geral, a partir das 5 da manhã, na Record. Muito bem, Juveiga. Você é maravilhosa. Que bom que as pessoas conseguiram te conhecer aqui no Balanço Geral amanhã. Obrigado pela entrevista, viu? Essa é a voz maravilhosa de uma pessoa maravilhosa. Você é atleta, inclusive, mora lá no litoral. A Ju é sensacional.